Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça são do Espírito Santo, espero que você esteja bem com saúde. Seja muito bem-vindo, este é o desafio da Bíblia, que consiste em lermos a Bíblia completa, sim, todos os dias em forma de podcast, dois, três versículos, onde nós lemos, meditamos e rezamos. Todo dia vai ao ar entre 9 e 10 da noite, então compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e também ative o sininho para quando o vídeo entrar no ar você receber a notificação. Se inscreva se você não está conosco, no final do vídeo deixa o like e também deixa o comentário, deixa o seu pedido de oração, diga de onde você é para que a gente possa se conhecer e formarmos uma grande família que lê, medita e reza a palavra de Deus. E hoje nós vamos iniciar com muita alegria a terceira carta de São João, veja que é possível, já lemos a primeira carta, a segunda carta e agora iniciamos a terceira carta de São João, se você não escutou os áudios passados aí, escute que está tudo aí no canal. Então na terceira carta de São João, que não é também uma carta, é um bilhete devido a ser poucos versículos, nós vamos ler do versículo 1 ao 4 que diz assim, Vamos lá, então já convido você, coloque sua intenção, coloque seu pedido de oração. A causa, o motivo, a graça que você está esperando receber da parte de Deus. Coloque agora e reze. Sede em meu favor, Virgem Soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor, glória seja ao Pai, ao Filho e ao Amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim, amém. Alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, enebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do Espírito maligno, defendei-me, na hora da minha morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vosso Santo vos louve por todos os séculos dos séculos, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Então, João trata a si mesmo como sendo ele o ancião, isso porque ele já está em idade avançada, e ele escreve dando uma saudação ao irmão Gaio, no qual ele ama na verdade. O amor na verdade é aquele amor que vem de Deus, onde aqui não há distinção de pessoas. E aqui João cita esse irmão Gaio, que foi um dos líderes que ele deixou na comunidade, e que ele agora está recebendo notícia dessa comunidade, e também mandando esse bilhete, essa carta para que o irmão Gaio persevere nesta caminhada, nesta verdade. Então veja a expressão de João, e a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, a palavra de Deus ela é atuante, a palavra de Deus ela se realiza hoje, na minha e na sua vida. Então, o próprio Deus diz para nós, coloque seu nome aqui e diga, caríssimo, eu coloco meu nome, caríssimo Rony, ao qual eu amo na verdade. É Deus falando para mim, Deus falando para você que nos ama de verdade. E ele continua, caríssimo, desejo que prospere em tudo, que tua saúde física esteja tão boa quanto a da tua alma. Veja que a palavra faz duas distinções do homem, corpo e alma, que os dois devem andar unidos, saudáveis. Então, da mesma forma que nós temos que cuidar do nosso corpo, nós também temos que cuidar da alma. Hoje nós nos encontramos com uma geração que se preocupa muito com o corpo, com o fitness, em academia, em caminhada, em se alimentar bem. E tudo isso é bom, não resta dúvida. Mas quando você procura cuidar do externo, mas esquece o interior, então você está em desequilíbrio. Da mesma forma com que você deve cuidar do seu corpo, principalmente você deve cuidar da alma. Pois esse corpo um dia ele vai envelhecer, ele vai padecer, ele vai morrer, mas a alma permanece para sempre. Então, olha o que a palavra de Deus está desejando para nós. Assim como você, meu irmão, minha irmã, está cuidando do seu corpo, cuide também da sua alma. É necessário você cuidar da sua alma, é a sua alma que você vai apresentá-la a Deus. E temos que cuidar do templo do Espírito Santo que é o nosso corpo, não corrompendo ele com o pecado, mas desejando viver na santidade. E assim a nossa alma se alegrará. E ele continua, Alegro-me muito a chegada dos irmãos e o testemunho que deram a respeito de tua verdade, do modo com que caminha na verdade. Veja que João recebeu uns irmãos que eram missionários da igreja, missionários itinerantes. E que onde eles passavam, eles iam anunciando o evangelho, a boa nova de Cristo Jesus. E agora ele chegava até onde João estava e trazia notícias das comunidades que ele tinha passado. E ele recebe notícias da comunidade que João tinha fundado e que Gaio era o líder naquela época, naquela comunidade. E que ele fica muito feliz por receber essa notícia, pois o testemunho daqueles irmãos eram testemunhos verdadeiros. E ele conclui dizendo, Para mim não existe alegria maior do que ouvir que meus filhos caminham na verdade. Olha que alegria do líder, olha que alegria do pastor que se alegra em ver as ovelhas felizes crescendo, no amor, na graça, na doutrina, permanecendo em Deus, permanecendo na verdade. Olha a alegria do padre, do bispo, do pastor, do coordenador, do fundador, em ver o seu trabalho prosperando, acontecendo a graça de Deus. Isso por quê? Porque caminha na verdade. Sabe por que muitas vezes os trabalhos não prosperam? Porque você ainda não caminha na verdade. Procure caminhar na verdade. E que verdade é essa? A verdade é Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que caminham, mas caminham com sua própria inteligência, com suas próprias forças, com seu bel modo de pensar, de agir, sem se deixar conduzir por Deus. Sem se deixar conduzir pela verdade. E como eu sei, Rony, que as coisas estão caminhando na verdade ou na mentira, você precisa analisar as suas decisões. Você precisa perceber como a paróquia, a comunidade, o grupo, a pastoral está caminhando. Está caminhando de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos instrui as suas decisões. Está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está para agregar ou para dispersar? A palavra de Deus está para facilitar a vida do outro ou para dificultar? Então é isso que você precisa analisar. As minhas decisões, a maneira como estou tomando as minhas decisões e atitudes, está de acordo com a palavra de Deus ou não? A alegria do líder que está na verdade e ver os seus comandados também prosperando na graça de Deus? Ele se alegra muito com isso, pois sabe que o seu trabalho está dando fruto e que esse fruto permanecerá para sempre. Então se recolha no seu lugar e faça a sua meditação interior. Eu sou alguém que exerço algum tipo de liderança no serviço do Senhor? O serviço que eu estou fazendo, eu estou agregando ou eu estou dispersando as ovelhas? Eu sou aberto a escuta da palavra? Eu sou aberto a obedecer? Eu sou aberto a conversa, às críticas? Ou eu sou fechado a tantas coisas, achando que o dono da verdade sou eu? Essa verdade, ela é submetida a quem? Você ovelha que está escutando agora? Você tem visto os trabalhos da sua paróquia, do seu grupo, da sua pastoral, da sua igreja prosperar? Tem acontecido coisas acertadas ou coisas estranhas? Então tudo isso é preciso analisar para nos corrigir aquilo que for preciso e aquilo que estiver dando certo permanecer. Diga Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença e peço a ti a graça da docilidade espiritual, a graça de escutar a tua voz, seja na palavra, seja na oração, seja por algum irmão, seja alguns sinais que o Senhor pode me falar. Eu quero estar aberto a tua graça, Senhor, simplesmente para te obedecer, porque o que eu quero mesmo é te obedecer. Dá minha graça da docilidade espiritual e tendo essa docilidade, automaticamente eu terei a autoridade espiritual. Meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, dá minha graça da permanência, da perseverança, de se alegrar com os irmãos, de se alegrar com as notícias boas, de fazer com que o irmão cresça, de muitas vezes me esconder para que o irmão apareça. Meu Senhor e meu Deus, cuida de nós, cuida de mim, manda o teu Santo Espírito para conduzir todo o meu ser. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.